Depois de cruzar essa porta, pouca coisa vai sobrar da mulher que entrou. Só um minutinho, porque agora eu não tô pronta. Agora a gente grava. Primeiro tem que arrumar meu cabelo, minha make, não posso parecer assim não. Vem cá! Um salão esconde muitos segredos. Todos os artifícios que as mulheres lançam mão para se embelezar. O ritual começa pelas mãos. Esse é um pozinho mágico de porcelana. Vai cobrir todas as imperfeições na unha. Se alguma quebrou, é possível fazer uma nova, igualzinha. É difícil a gente adivinhar aqui qual não é sua, tá? Fica muito perfeito. Mas eu vou apostar que é essa. Certo. Essa e essas duas aqui. Ah, então são três de mentira, gente. Mas fica perfeito, hein? Quem quer unhas maiores, consegue com o alongamento em gel. Isso mesmo, unhas de plástico. Quantos por cento das suas clientes hoje têm unhas naturais? 50%. O resto, todo mundo tá com unha de gel ou de porcelana? Não quer fazer, porque dura mais o esmalte. O esmalte não sai e deixa a unha bonita, né? Quando quebra, é só refazer de novo que tá linda. As sobrancelhas também podem ser transformadas com tinta que dura até dois anos. A designer usa uma espécie de caneta de desenho. E onde havia falhas, agora tem pelos de mentirinha. Os cílios também não são mais naturais. Numa seção dessa aqui, vão ser colocados de 100 a 200 fios. Um por um. Esse aqui é simplesmente o maior teste de paciência que uma mulher pode passar pra ficar mais bonita. Os cílios artificiais, eles são colados ali em cima dos naturais pra dar volume. Pra ficar com cílios de boneca. E pra isso, elas vão ficar aqui as duas em média, duas horas. Duas horas. Vale a pena, Raquel? Super. Inclusive, eu aproveito pra descansar. Eu durmo. É mesmo. E haja paciência pra você também, né? Também. Tem que ter. Tem que ter bastante concentração e paciência. Se não... Se não, não dá conta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.